Oi, pessoas! Então, hoje, então, hoje, o que é que vai ter no meu canal? O que é que vai ter no meu canal? Hoje, gente, eu venho falar sobre uma coisa aí que aconteceu que, pelo amor de Deus, só Deus na misericórdia, gente, só Deus na misericórdia, né? Vamos lá para a notícia, né? Loja de varejo nos Estados Unidos desiste de vender livros infantis com a ideologia de Parará por Uru Gênero, né? Após pressão da população. De novo, esse tipo de coisa acontecendo, né? O pessoal perseguindo as nossas crianças. De novo, isso acontecendo. A rede de loja Target iria promover diversos produtos LGBT, incluindo livros infantis com a ideologia de Parará por Uru Gênero, né? Ai, ai. A Target é uma rede de lojas de varejo dos Estados Unidos que possui unidades em quase todo o país. A rede vende diversos tipos de produtos, desde roupas infantis, utensílios domésticos e livros. Com a aproximação do mês de julho de 2023, de junho, com a aproximação do mês de junho de 2023, a empresa decidiu, aderiu à campanha Mês do Orgulho LGBT, anunciando a campanha no site. Além de uma campanha de marketing, a empresa escolheu revender diversos produtos com símbolos LGBT, incluindo produtos para crianças, para crianças, né? A empresa não desenvolveu conteúdo e produtos apenas para adultos. Diversos produtos eram voltados para crianças e possuíam conteúdos relacionados à ideologia, né? De Parará por Uru Gênero, né? Como, como, bye bye binário, tchau, tchau binário, né? I'm not girl, eu não sou garota. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, me ajuda, me ajuda. Desde o início da semana, publicações de americanos contra a campanha da Target viralizou nas redes sociais do país. Resumindo, resumindo essa história toda que aconteceu aí na semana passada, tá, gente? Ai, ai, né? De novo, de novo, querendo incentivar as nossas crianças, tendeu, a estarem pensando naquilo que elas não devem pensar, não é verdade? De novo, mais uma empresa querendo lacrar. E quem lacra não lucra, né? Porque desde que eles começaram essa campanha, eles perderam milhões, milhões de dólares, né? Por quê? Porque as pessoas começaram a boicotar a loja, né? Inclusive, teve algumas lojas que tiveram as vitrines, né, quebradas, né? As pessoas ficaram revoltadas. Eu espero que com tudo isso que aconteceu, essas pessoas tenham entendido o recado, né? Porque é o seguinte, se tivesse lá no canto, entendeu? Uns produtos voltados ao pessoal adulto, entendeu? Que vai lá confraternizar, tudo bem, não vamos falar nada. Cada um, né? Cada um, tudo bem. Ele tem o direito de ter o seu espaço lá. Agora, vim colocar coisa pras crianças, entendeu? De negócio de ideologia, parará para o de gênero, né? Esse negócio de doutrinação, dizendo que menina não é menino, entendeu? Menino não é menino. Dizendo que menina não é menina. Falando um monte de coisa de baboseira. Na verdade, falando de baboseira. Para as nossas crianças, aí já não dá, né? Eu costumo dizer que é o seguinte, antigamente, a galera do LGBT e o alfabeto inteiro, né? Antigamente, o que é que eles queriam? Respeito. E até então, eu achava justo, né? Justo. Não, ele tem que ter respeito. A gente tem que ter respeito por eles. Deixa eles fazerem o que quiserem da vida deles. Deixa eles fazerem o que quiserem da vida deles. Não tem problema nenhum. Cada um tem o direito de escolher aquilo que quer fazer da sua vida. Não é verdade? Então, tudo bem. Até então, está tudo certo, né? Só que agora não é só. Eles não querem só respeito. Agora eles querem doutrinação das crianças. Aí não dá. Aí não dá, entendeu? Eles querem transformar o mundo, entendeu? Agora não é só isso. Não é só educação. Agora é a transformação. Eles querem transformar o mundo inteiro para que daqui a pouco... Eu já ouvi até esses dias aí as pessoas dizendo, né? Uma atriz aí que chegou e falou assim... Ah, eu acho que todo mundo é bi, entendeu? Eu acho que todo mundo é bi. Querida, querida, todo mundo não é bi não, querida. É não, tá? É não, é não. Todo mundo é hétero, tá? Todo mundo é hétero, tá certo? É, a maioria de todo mundo é hétero, tá bom, querida? Esse negócio de bi é uma coisa sua, entendeu? Uma coisa sua, uma coisa de uma minoria, de um grupo aí. Aí tudo bem, entendeu? Agora dizer que todo mundo é bi... Minha amiga, vamos ter um pouco mais de cautela, né? Vamos ter mais cautela? Se feche no seu nicho, entendeu? Se feche no seu nicho, né? Não vem aqui pregar pra todo mundo que todo mundo é bi e agora vamos falar pra todo mundo e vamos mexer com as crianças e... Não vem não, entendeu? Não vem, né? Porque eu digo o seguinte, é muito fácil as pessoas quererem fazer isso, por exemplo, com pessoas cristãs, né? Porque todo mundo fala o seguinte, todo mundo fala de Cristo, todo mundo detona Cristo, faz um monte de coisa contra Cristo. Não é verdade? Ninguém faz nada, não é verdade? Vai fazer alguma coisa sobre a outra religião lá? Vai falar sobre a outra religião lá que vocês sabem qual é? Vai lá, vai lá falar pra vocês verem o que acontece, ó. Entendeu? Todo mundo sabe, ninguém faz, né? Ninguém faz. Agora, contra os cristãos? Ah, não. Contra os cristãos vamos aloprar, vamos fazer o que quiser, entendeu? Deixa esses cristãos aí, né, com raiva, entendeu? Deixa eles se debaterem, na verdade. Só que uma coisa eu digo pra vocês, porque todo mundo pensa o seguinte, que o cristão, como ele é cristão, ele não vai fazer nada. Só que você tem que entender o seguinte, as pessoas que são cristãs, elas não são Cristo. Cristo era alguém, tá? Cristo é uma coisa, entendeu? Cristo é uma coisa. Outra coisa são os cristãos, tá? Isso aí é outra coisa, tá? Aqui os cristãos e outras pessoas, que também não concordam com isso, estão aqui para defender aquilo que é certo para a maioria, tá? Somos maioria, não somos minorias, entendeu? As minorias devem ser respeitadas. Até então, tudo bem. Até aqui, tudo bem, entendeu? A minoria tem que ser respeitada. Agora, a maioria tem que ser respeitada também, como maioria que é, entendeu? Não tem essa de vamos doutrinar, esquece, não, não vamos doutrinar coisíssima nenhuma, que ninguém vai permitir uma coisa dessa, tá? Ninguém vai permitir uma coisa dessa, tá bom? E isso aí tem que ter um parâmetro, gente. A gente tem que entrar num parâmetro, tá? A gente tem que entrar num parâmetro, porque o negócio é o seguinte, respeito é uma coisa, doutrinação é outra, tá? As pessoas da comunidade querem respeito, a gente deve respeitar. Agora, as pessoas da comunidade também devem respeitar a maioria, entendeu? É isso que eu acho certo, tá, gente? Então, isso que aconteceu com a Target aí. Ela já perdeu milhões. Eu nem sei se as pessoas voltaram a comprar produtos nessa loja, né? Ou se ela vai ser banida geral. Eu, se fosse o pessoal lá dos Estados Unidos, eu bania geral. Eu já não voltava nunca mais lá, tá? Porque é o que eu disse. Se tivesse produtos apenas voltado para adultos, aí tudo bem, entendeu? Tá lá no canto, é coisa para eles, eles também têm o direito, tudo bem. Isso aí tudo, tá tudo certo. Agora, chegar lá, colocar livrinho infantil, colocar roupinha infantil, colocar não sei o que lá infantil. E ainda tem o pior, tem o pior, né? Ainda que eles pegam símbolos negativos, trevosos, para colocar nas estampas das roupas das crianças. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Gente, isso vai muito além de tudo, entendeu? Não é só um respeito, não é só isso. Vai além de tudo. A doutrinação, ela vai muito além e nós não podemos permitir, entendeu? Nós temos que continuar assim, é o que eu digo. Se a comunidade se dá o respeito, a gente respeita também, que é isso que é o certo, tá? Agora, esse negócio de doutrinar a criança, não. Aí já não, entendeu? Aí nós temos que ficar de olho, nós temos que estar aqui a postos, né? Porque isso daí não tá certo, tá, gente? Isso daí não tá certo. Criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que não ter nada desse tipo de coisa na mente. Nada desse tipo de coisa na mente, né? Aí as pessoas vão dizer, mas e aquelas pessoas que já nascem assim e desde pequenininhas já tem uma tendência? Ah, não! Essas pessoas que são minorias, essas pessoas nas suas casas, elas vão ter um direcionamento da família. A família mesmo vai direcionar, entendeu? As coisas vão se encaixar. Eu mesmo, gente, eu vou dizer pra vocês, na minha escola, quando eu era pequena, eu tinha, tinha um rapaz na minha escola, quando eu era pequena, que ele tinha um jeito afeminado, ele tinha, entendeu? Todo mundo via isso, mas ninguém falava nada, ficava todo mundo quietinho, todo mundo respeitava e tudo mais, e acabou. Ninguém ficava, olha, ele tem um jeitinho de não sei o quê, olha, ele... Não, nem acontecia isso, sabia? Nem acontecia isso na minha escola. Todo mundo sabia, todo mundo olhava, sabia, gente. Eu, por exemplo, olhava, percebia o jeito todo afeminado que ele tinha, que era muito forte, mas tudo bem, passava, sabe? Tipo, ninguém ficava lá, olha, não sei o quê, o que é isso, não. Eu nem perguntava pra minha mãe, mãe, tem um rapaz na minha escola, nem perguntei pra minha mãe, porque na minha mente eu dizia assim, ah, entendeu o jeito dele, entendeu? Eu pensava isso, é isso. E é assim que é, né? Se a sua criança chegar pra te perguntar alguma coisa, aí você vai conversar com ela, vai explicar tudinho, direitinho, entendeu? É uma coisa, entendeu? Outra coisa é o pessoal querer doutrinar as suas crianças. Aí não, né, gente? Aí não tem condição, né? Aí a gente tem que estar aqui firmes e fortes para protegermos as nossas crianças, entendeu? Porque criança tem que brincar, tem que se divertir, não tem nada que ficar falando de ideologia, palavra prodigiana pra criança jamais, entendeu? Isso não é assunto pra falar com criança, entendeu? Criança é pra brincar, se divertir, estudar, fazer as coisas da escola e ponto final. E aprender o seguinte, o que é que nós temos que fazer? Ensinar as nossas crianças a respeitar. Respeita o coleguinha. Não importa o que ele seja, respeita o coleguinha e acabou. É somente isso que temos que falar com as nossas crianças. Quando as crianças estiverem adultas, aí elas vão perguntar, elas vão atrás das respostas. Aí é outra coisa, entendeu? Então é isso que eu penso, tá, gente? A gente tem que estar de olho. E é o que eu digo, essa loja aí, ela ficou tirando sarro da cara das pessoas, da maioria que não aceita esse tipo de coisa. Eu não compraria mais essa loja, entendeu? Essa loja não deveria comprar. E todo mundo deveria deixar parar. Isso bem que eles recolheram os produtos, né? Eles recolheram os produtos, apesar que o pessoal lá da comunidade achou que, não, vocês não têm que responder, recolher os produtos, vocês têm que deixar. Mas eu acho que eles recolheram sim, porque eles perderam muitos milhões de dólares, entendeu? E a maioria? E é o seguinte, a loja, ela vive da maioria, né, gente? Ela não vive da compra da minoria, entendeu? Então, se a maioria não gostou, eles têm que tirar, entendeu? Então, o que eu digo é o seguinte, né? A gente tem que respeitar, voltando ao assunto, a gente tem que respeitar, mas nós temos também que ser respeitados, né, minha amiga? Vamos parar com isso, né? De que eu só quero que me respeite do jeito que eu quiser, e na hora de respeitar vocês, eu não respeito. O que é isso? Claro que não, né, minha amiga? Claro que não. Estamos aqui para ser respeitados também, não é verdade? Então, pessoas, então, eu espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui qual é a sua opinião. Você acha certo esse tipo de coisa, de prática, está acontecendo, né? Você acha esse tipo de... Você acha certo as suas crianças estarem sendo ensinadas, né, sobre esses tipos de assuntos? Então, coloca aqui embaixo, coloca aqui embaixo a sua opinião. É bastante importante para a gente, tá? Vamos debater isso daí, tá bom, gente? Então, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho, deixa seu recadinho para mim. Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa